Esse vídeo é um vídeo de uma solene convocação a todos os pastores, padres e líderes religiosos. O meu nome é Robson Gundin, sou pastor, já viajei para vários países, entre África, países árabes, países na Europa, a pregar o Evangelho do Reino. E nós, que somos pastores, somos líderes religiosos que realmente estudam a Palavra de Deus, nós entendemos o momento em que o mundo está vivendo. Nós, se formos francos, vamos entender e pregar que as nossas ovelhas se preparem. Nós estamos vendo todas as coisas acontecendo e essa solene convocação é para você, querido padre e querido pastor, não importa a denominação que você faça parte. Sabe, queridos, durante a minha vida eu já li vários livros e durante a minha vida já assisti vários documentários, filmes e vídeos sobre o final dos tempos. Mas, com toda a sinceridade que tenho em meu coração, nunca, jamais, em minha vida, eu assisti um documentário, um vídeo, tão poderoso, tão forte, tão esclarecedor, em toda a minha vida. Eu jamais assisti algo assim como no vídeo que estou agora recomendando para você, querido pastor e querido padre, querido líder religioso. O nome desse vídeo é como nos dias de Noé, episódio 3, capítulo 3, estará disponível para você, meu querido pastor, querido padre, querido líder de qualquer denominação cristã. Também, os testemunhas de Jeová, os pastores, os líderes, por favor, assistam a esse documentário e tenham material, material sério, puramente bíblico, para vocês poderem explicar para suas ovelhas, para poderem fazer exposições para suas ovelhas e salvar a sua igreja das garras do maligno. Antes de fazer esse vídeo, eu fiz uma oração, porque a importância desse vídeo é tremenda, meus queridos, estamos contemplando com os nossos próprios olhos o fim dos tempos, só mesmo cegos, ou aqueles que querem ser cegos, não conseguem enxergar os eventos que estão acontecendo. Mas, por favor, pastor, líder, padre, não feche esse vídeo, não desliga esse vídeo agora, nesse momento, porque eu tenho uma pequena mensagem, um pequeno versículo para compartilhar com você, e esse versículo também se aplica para mim. É um verso muito sério, está em Jeremias capítulo 23, e no versículo 1º nos diz assim, Preste bem atenção, querido padre, querido pastor, querido presbítero, querido líder religioso, Jeremias 23, versículo 1, nos diz, Ai dos pastores, que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vocês espalharam o meu rebanho, e afugentaram, e não os visitaram, eis que eu visitarei sobre vós o mal de vossos feitos, diz o Senhor. Meus amados, a Bíblia tem algumas maldições para pastores, para profetas, e para líderes, que não explanam toda a verdade, e conhecereis toda a verdade, diz a palavra do Senhor, e muitos estamos pregando apenas, parcialmente, essa verdade. No final dos tempos, o Senhor tem uma contenda contra o seu povo, mas ele tem uma contenda ainda maior, uma contenda mais terrível, uma contenda muito mais avassaladora. E essa contenda é contra padres, pastores, líderes religiosos, que pregaram apenas, parcialmente, apenas um pedaço da sua palavra. Por favor, creia como pastor, falando de colega para colega, creia no que estou falando para você. Nunca em minha vida eu vi um documentário sobre o final dos tempos, eu vi um vídeo tão forte, poderoso, esclarecedor, libertador, como esse vídeo que assisti, chamado Como nos dias de Noé, episódio 3, que deixarei aqui abaixo, na descrição do vídeo. Agora, eu tenho um apelo para você, ovelha, você que está me assistindo, você que é presbiteriano, você que é batista, da Assembleia de Deus, testemunha de Jeová, eu não sei a denominação que você faz parte, adventista do sétimo dia, você também tem uma obrigação, porque o Senhor nos faz sacerdotes, o Senhor nos faz mensageiros, arautos, e você é um arauto, se eu ou você somos servos inúteis, esse é o momento de quebrar essa maldição, se eu ou você não estamos fazendo nada para a proclamação do Evangelho, essa é a sua hora, esse é o seu momento, compartilha esse vídeo, compartilha o vídeo que nós estamos deixando aqui abaixo, principalmente o vídeo que nós estamos deixando aqui abaixo, como nos dias de Noé, você, servo inútil, ou eu, se estiver sendo servo inútil, juntos, nos unamos, espalhemos essas verdades em todo o planeta, como folhas de outono, eu sei que esse canal está sendo assistido em vários países, como Estados Unidos, como Japão, como países africanos, e essa é uma santa, uma solene convocação, para que espalhemos a verdade, para que acordemos a igreja, para que despertemos-nos como um povo, o povo de Deus, que anunciemos as verdades mais importantes, que anunciemos as verdades imprescindíveis para esse momento, e que todos sejamos salvos, e que não sejamos objeto de ira de um Deus vivo e indignado, com tantas mentiras que estão sendo pregadas, meu querido pastor, pastores espalhados no mundo inteiro, assistam, por favor, espalhem, divulguem, preguem sobre essas verdades, o poderoso, maravilhoso, nome de Jesus, eu os convoco, amém, e amém, e maranata, pois o Senhor logo vem.